Santiago, rock and roll! Fala aí, quando é o próximo show, brother? O próximo que você não vai sair no meio, né? É breve, é breve. Desculpa, eu tava tão nervosa, nem percebi se é famoso, né? É de Santiago, o homem que quebra tudo. Gui, tira uma selfie comigo rapidinho. Tá, deixa eu tirar. Vai pra cozinha que eu já te falo. Quando eu vier a campanha de aniversário da Drogaria Retiro, eu quero ideias. Se a gente colocar uma banda na porta, um carro de som na rua, pra todo mundo ver, depois a gente cria uma musiquinha, sabe? Então você quer uma ideia maior? Imagina um mascote gigante, andando pela rua. Gente, pra que tudo isso? No mês de aniversário da Ótica Cider, a gente trabalha muito. Enfeita a loja, quer vê-la cheia, os clientes felizes, afinal, são 54 anos de história. Dá até vontade de chorar. Maldia! Eu serei o pintor de face de vocês. Nossa! Que crianças comportadas! Parabéns, papai! Minha querida, pega o lenço pra não babar no chão. Porque o meu amigo costureiro arrumou um figurino pra você que vai ser um tapa na cara da sociedade pós-moderna, Mirim. Nossa, sério, muito brilho! Se não, uma estrela não fica agradecendo à toa, não. Se veste rapidinho e corre pra aquele palco! E lá é o seu lugar! Pra me casar! Não é pra dominar teu pensamento Tem que eu vou te inundar Vem que eu não tô aqui à toa Isso! A que eu vou te dar pra lá. Vem que eu vou te dar pra lá. Se veste para o filme.